Passeando outro dia pela internet, eu vi uma bordadeira aí de outro país fazendo uma borboletinha 3D com o ponto picô. Aí, não aparece, lógico, né? O passo a passo. Só aparece o tchutu-tchutu rapidinho bordando. Falei, calma aí, calma aí, bonita, que eu vou pegar você e vou fazer. E aí, eu vou te ensinar hoje essa bonitinha nesse vídeo. Você fazer essa borboletinha 3D aí com o ponto picô. Então, fica comigo, porque além de fazer a borboletinha, eu vou te dar dicas, pulo do gato, de como você arrematar e como você voltar para o ponto picô sem prender ele no tecido. Que ele fica soltinho sem prender. Então, fica, fica que vai valer a pena você fazer uma borboletinha 3D com o ponto picô. Vamos, então, a nossa borboletinha 3D com o ponto picô, porque ela vai levantar, ela vai sair, as asinhas vão sair do tecido. Por isso que é 3D. Então, é considerado este bordado aqui como estampwork também, tá bom? Ou bordado 3D. Você vai desenhar a sua borboletinha no lado avesso do seu tecido. Aqui, eu tô com o tecido algodão cru, então, ele não tem avesso. Você tá vendo que ele tem uma cor diferenciadinha e tem umas manchinhas? É porque eu tingi ele com casca de uva. Mas, é algodão cru comum, tá bom? Então, eu vou aqui começar a colocar esses alfinetes. Você pode usar desses também, ó. Dá pra usar esses também. Só que, como eles não têm o fechamento, né? Eles vão, eles começam a escapar e você pode espetar a mão, porque a gente vai usar deste lado aqui. Então, eu optei também por este aqui. E eu vi uma bordadeira fazendo com esse e achei ótimo. Então, olha, nós vamos colocar aqui um pouquinho distanciado e sair no risco. Porque o limite do nosso bordado vai ser esse risco mesmo. Então, nós vamos colocar os nossos alfinetes dessa forma aqui. Então, eu vou colocar já nas duas extremidades pra eu dividir depois os outros aqui. Pra eu ter várias hastes para o ponto picô e ter uma asa bem larguinha, tá bom? Você vai entender já já tudinho. E é muito legal e muito gostoso. Então, veja, olha. Nós vamos usar deste lado aqui, tá bom? Você pode até pegar mais, eu vou até pegar mais pra ficar fácil pra gente passar, pra passar a agulha. Então, vamos pegar até um pouco mais de tecido pra gente ter mais ângulo pra passar a agulha logo no primeiro momento. Porque é só no primeiro estágio que a gente vai precisar dela pra fazer as hastes e depois manter, né, as hastes. Pra depois a gente tirar e soltar a asinha da borboleta. Então, você vai colocar assim, pode pegar um pouco mais de tecido, porque a gente vai precisar deste espaço. Veja, aqui eu inclinei menos este lado aqui. Então, eu vou olhar isso também pra depois eu dividir aqui esse espaço com mais alfinetinhos. Então, eu vou resolver isso aqui e vou deixar menos inclinado um pouquinho. Olha, vou fazer mais ou menos semelhante àquele ali. Porque pra ficar bem o mais parecido possível, né, a nossa asinha ficar bem legal. Ó, vou pôr lá no cantinho. Tirei um pouquinho, vamos ver se tá semelhante, ó. Tá vendo? E aí, eu vou agora dividir esses outros tantos aqui pra ter várias hastes e eu ter um trançado bonito. E ter também bastante trançado pra preencher bem essa asinha. Embora ela vai ficar levantada, né? Aqui eu vou colocar um no meio, mais ou menos, olha. Um na metade da asinha. E eu vou fazer com sete hastezinhas. Olha, tá vendo? Dá pra dividir melhor ainda, ó. E você vai olhando e colocando, dividindo aí direitinho. Esse primeiro estágio, ele é mais chatinho, mas é pra ter um resultado legal, tá bom? Um resultado bonito. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas é muito gostoso depois, você vai gostar. Olha, aí você vai dividindo. Agora, eu tenho mais todas essas aqui pra colocar, então, eu vou já dividir aqui também em dois, ó. Vou colocar uma aqui. Depois, eu olho lá atrás, se precisar, eu mudo de lugar. Antes, tudo antes de você começar, você dá uma olhadinha e faz isso com carinho, né? Com... Com paciência. Porque vale muito a pena, viu, gente? É muito gostoso depois. E aí, ó. Olha, viram? Bom, agora, nós vamos pegar uma canetinha pra gente fazer o nosso tracinho onde a gente vai começar a trançar a nossa borboleta. Olha, aqui, eu vou precisar deste traço aqui, mas eu tô com ela no avesso. Então, eu faço assim, ó, ponho meu dedinho embaixo, marco, e venho aqui, olha, onde tá marcadinho, e faço o meu tracinho. É isso que nós vamos precisar, tá bom? Você vai escolher o fio que você quiser. Eu estou usando aqui um fio tingido por mim, que eu ensino na nossa assinatura. Olha, e ele é um fio grossinho, ele é um tropifio da Pinguim. Olha, eu peguei uma agulha número três. Vamos dar um nozinho. Ó, um nozinho bem apertadinho. Vamos colocar no bastidor. Então, você já pôs sua linha na agulha. Vamos colocar no bastidor, deixar bem justinho, porque é mais fácil pra trabalhar, tá bom? Olha, agora, você vai pegar o seu fio, vamos subir aqui nesse tracinho. O único avesso que a gente vai ter vai ser esse tracinho, tá bom? Então, olha, ali, vou fazer um ponto reto e voltar sem dividir a linha. Cuidado com o nozinho lá atrás, senão depois você tem problema. Bom, agora, nós vamos começar a trançar. Então, eu vou passar por dentro desta, por baixo do meu pontinho. Por dentro da haste aqui e por baixo do pontinho. E assim eu vou fazendo em todas as nossas hastes. Sem puxar, sem apertar, tá bom? Só passe. Olha. Se começar a levantar muito o seu pontinho, você dá uma voltadinha, porque não é pra voltar demais, não. Só um pouquinho. Vocês estão vendo, olha? Ó, aqui eu já puxei, porque eu fui ajeitar. Então, vai pondo o polegar, vai dando uma ajeitadinha. Ele tem que estar retinho, mas não esticado demais, pra você não estragar aqui no corpinho dela, que a gente vai fazer depois. E aqui eu vou te ensinar um pulo do gato, se acabar a linha, como você vai voltar, como você vai continuar sem prender o seu ponto, né? Então, você começa a empreender o picô no tecido. E aqui eu afundo. Volto aqui, olha, pra ficar com o pontinho ali mais ajustadinho, olha. Eu vou voltar pra que eu tenha um pouco mais ali de avesso e de firmeza. E aqui eu começo a trançar. Pra trançar, você pode ir de várias maneiras. Então, aqui nós temos sete hastes, sete bases, pra dar 14 hastes. Olha, a gente tá com 14 hastes. Se você quiser vir de dois em dois, você pode, que fica muito lindo. Mas a gente vai fazer de um em um. Então, olha, é um por cima, um por baixo, por cima, por baixo. E assim você vai até acabar. Você pode ir até de quatro em quatro, como você quiser aqui. Tá vendo, ó? E vou puxar. Sem esganar ninguém aqui, ó. Vamos ajeitar todo mundo. Agora, por cima, por baixo, ao contrário do que você veio. E assim nós vamos trançando até acabar as nossas hastes. Até chegar lá em cima. Opa, por cima, por baixo. Olha. E você tem que tomar bastante cuidado pra você não puxar a asinha, né? Puxar a bordinha aqui, tá bom? Muita delicadeza. E vamos, assim, até acabar o nosso fio. Que meu fio vai acabar antes aqui, porque eu fiz todas as hastes. Você pode pegar um fio muito longo pra não acabar. Mas, se acabar, eu vou te ensinar agora como você volta aqui pro picô sem estragar, sem prender o seu fio. E você vai descendo, olha. Você pode até segurar, porque uma carreirinha prende a outra. Ela ajusta a outra. Tá vendo? Você vai descendo. E olha como vai ficando lindo. Eu vou ajudando sempre com a mão, sem... Sem apertar demais, porque o segredo é delicadeza aqui, tá bom? E assim eu vou... A hora que acabar a minha linha aqui... Eu venho te mostrar o que eu vou fazer pra voltar. Pra começar, pra encerrar a linha, né? Pra arrematar a linha e pra voltar, tá bom? Vejam, faltou bem pouquinho pra eu terminar. Mas, acabou aqui a linha, não vou conseguir continuar. Então, o que você vai fazer? Você vai passar o seu fio por dentro aqui, na lateral, na lateral, tá? Olha, bem na lateral mesmo. Olha. Viram? Passa o fio bem na lateral. Dá uma ajustadinha, sem apertar. Depois, a gente vem aqui. Vou afundar. E aqui, eu vou dar um nozinho, porque não tem o que fazer aqui. Não tem avesso, né, gente? Ó. Então, você dá um nozinho. Dá outro nozinho. E aqui, se você quiser passar duas vezes, ó. Fica bem legal, que ele fica um nozinho extremamente apertadinho. Vou até tirar da agulha, já. Olha. Vou levar... Bem pra lá. Vou trazendo. Aperto. Tá vendo? Só tô apertando um nó, não tô puxando o meu bordado. E vamos cortar. Agora, eu vou observar, se você estiver usando uma linha mesclada também. Olha. Tá vendo que arremate fantástico, gente? E a gente não prendeu o nosso picô. Tá soltinho. Então, eu vou ajustar aqui. Vou pegar o meu fio e o meu fio tá parado ali no amarelo. Então, eu vou dar na ponta amarela da minha linha. Pra que eu continue o mesclado, ele fique bonito e dê uma continuidade. Não dê uma faixa ali, uma falha, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Vou fazer um nozinho. E agora, eu vou te mostrar como a gente vai voltar pro nosso picô. Pra dar continuidade e a gente não prender o picô ali, tá bom? Que ele não pode prender, né? Ele fica soltinho. Então, eu vou entrar aqui agora. Eu arrematei aqui, certo? Então, pra não sobrecarregar aqui, eu vou voltar aqui. Vou fazer a mesma coisa. Ó, vou pegar, passar aqui na lateralzinha. Esse é um pulo do gato, hein, gente? A gente não vê ninguém ensinando. Olha. Vejam, vou passar. E vamos continuar o nosso trançado. Aqui, eu tenho que passar por baixo, por cima. É só você ir ao contrário agora. E vai chegar o momento que a gente vai tá tão justinho aqui, olha. Vai tá tão justinho aqui, que você não vai conseguir fazer assim. Então, vai de um em um. Tá bom? Ó, se você conseguir, vai de dois em dois. Mas, não tente ir de uma vez, porque provavelmente você não vai conseguir. Porque ele já tá muito justinho. E a gente tem que ir trançando... Opa, que era por cima. A gente tem que ir trançando até o máximo que a gente conseguir ali, tá bom? Então, vai de um em um, porque não dá mesmo pra gente ir de uma vez agora. Agora, aqui... Vamos dar uma voltinha nessa primeira e vamos continuar trançando... Bonitinho, ó. Até onde der. Até onde você conseguir, tá bom? Vai fazendo um esforcinho aí, porque vale muito a pena. Você pode ir empurrando, ó, tá vendo? Pra ter mais um espacinho. Tá vendo? E vai. Até onde você perceber... Que não dá mais mesmo aí, a gente vai arrematar. Eu vou continuar aqui. E vou trazer até onde eu conseguir pra você. Eu esqueci de falar pra você... Se você quiser usar, ao invés do bumbum da agulha, trocar por uma agulha sem ponta, né? Que é aquela agulha de ponto cruz, você pode. Olha, eu consegui até o máximo que eu pude, olha. Tá vendo? Agora, eu vou aqui... Dar uma voltinha... Pra dar um arrematezinho. E vou descer também até onde eu consegui com a minha linha. Olha, vou puxar. Opa! Opa! Ela deu até uma esticada aqui. Aí, você ajeita, porque vocês viram o que aconteceu, né? Deu um nozinho. Ó, ajeita. E se você conseguir descer até lá embaixo, vai. Senão, você pode cortar ali, tá bom? De novo, não. Aí. Aqui, nós vamos arrematar agora. Ajeita. Dá uma ajeitadinha, dá uma ajustadinha. Ajeita todo mundo. E pode arrematar. Pra arrematar, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, porque não temos avesso aqui, né? Então, eu já vou dar duas voltinhas aqui. E vou cortar. E vamos agora na parte mais divertida, que é tirar os alfinetes. Olha. Agora, a gente vem aqui e começa a tirar os nossos alfinetes. Pra fazer a outrazinha. E aí 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 E aqui está a nossa azinha A nossa borboletinha Uma azinha 3D É normal ficar assim, viu, gente? Por conta da pontinha, né? Que ela fica esticadinha. Eu vou fazer a outra azinha agora Do mesmo jeitinho que eu fiz essa Depois eu volto aqui pra gente fazer o corpinho Cá estamos com as nossas asinhas prontas Aqui tá o avesso E agora a gente vai fazer o corpinho O corpinho, você vai pegar aí uma linha preta Vamos fazer pontos longos aqui Eu estou usando uma linha torçal, tá bom? E aí Você vai fazer aqui o corpinho dela Só com pontos retos É um pontinho cheio Que nós vamos usar aqui Bem Pertinho do outro E você vai ajeitando aí Entre as asinhas Pra dar um acabamento bonitinho, tá bom? Olha Aqui eu vou fazer mais um Olha Fica bem certinho E aqui Nós vamos fazer no nó francês Na cabecinha Com três voltinhas Bem ajustadinha Pertinho do corpinho, olha E pra anteninha Eu vou arrematar Vejam E pras anteninhas Nós vamos usar aqui Bem encostadinho Do nozinho francês Que a gente fez Dois fiozinhos Moline E vamos fazer aqui, olha O ponto apanhado Mas aqui na pontinha A gente vai Fazer um nozinho francês também Então eu vou subir aqui Ele vai dar uma leve ajustadinha Que precisa um pouquinho Agora você não deixa muito esticado Senão você não consegue Depois curvar o seu pontinho Tá bom? E aqui eu vou fazer um nozinho francês Depois a gente continua com O ponto apanhado Agora a gente vem no risco E apanha o nosso pontinho E vamos fazer a curvaturinha Pontinho apanhado E vamos fazer um nozinho No outro a gente faz a mesma coisa Depois eu venho tirar aqui Soprar pra tirar os riscos E vou te mostrar Como ficou a nossa borboletinha 3D E aqui estão as borboletinhas Essa daqui eu acabei de fazer Essa aqui eu fiz outro dia As borboletinhas 3D Essas vão pro meu álbum de pontos Tá aí eu sou borboletinha 3D Com o ponto picô Viu? Que bonitinha E aí você pode usar Sua imaginação Pra usar Essa mesma técnica Pra fazer outros bordados Fazer pétalas As folhas E por aí afora Borboletas maiores Dá pra fazer muita coisa Libélulas Então aproveite Então essas dicas todas E use bastante o ponto picô No seu bordado Porque ele dá uma levantada Ele é 3D Ele é stamp work Então fica muito lindo Tá bom? Um beijo pra você Espero que você tenha gostado Curta aqui Se inscreva no canal Compartilhe Deixe seu comentário também pra mim Tá bom? Vamos nos falando E até breve Tchau